13 horas e 24 minutos e você que ainda não participou do carro dos sonhos, sabe essa promoção? Você não sabe o que você está perdendo, tem gente que já ganhou o carro, está feliz da vida e você também pode ter aquele carro que você sempre sonhou. No carro dos sonhos você escolhe qual carro você quer ganhar, pode ser aí um Mercedes, pode ser um Volvo, um Mini Cooper, um Audi, um Veloster, enfim, é você que escolhe o carro que você quer ganhar. Qual desses você prefere? Para participar é muito fácil, basta você pegar o celular, enviar a palavra promo para o número 1310 e pronto, você já vai estar concorrendo ao carro dos seus sonhos. A partir do momento que você mandar a mensagem, você obviamente vai ter os seus sonhos realizados. Envie agora a palavra promo para o número 1310 e pronto, realize o seu sonho de ter um carrão desse que nós estamos mostrando aí. É só ligar agora, mandar a sua mensagem. 13 horas e 25 minutos, rapidamente aqui o roubo de uma retroescavadeira. Você está pensando o quê? A galera vem de São Paulo para levar a retroescavadeira aqui da região do Vale do Paraíba, mas a Polícia Militar está atenta. Informação exclusiva. Nós vamos trazer todos os detalhes aqui, pode vir para cá que eu vou mostrar aqui, conversar com a doutora, aliás, com a Tenente Adaína, do 46º Batalhão da Polícia Militar. Tenente Adaína, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Como é que foi essa ocorrência? Isso já vinha acontecendo? Vocês já estavam atentos com relação a esses indivíduos que estavam aplicando esse tipo de golpe e crime aqui na nossa região? Roubo e furto, né? Tivemos o conhecimento de algumas ocorrências de roubo e furto de máquinas de grande porte, retroescavadeira, trator na área. E a Polícia Militar estava fazendo monitoramento de ocorrências dessa natureza. Ontem à noite tivemos uma ligação 9-0, dizendo de atitudes suspeitas de alguns indivíduos. A viatura deslocou para o local, às margens da Dutra, entre São José e Caçapava. E, ao chegar no local, foi vista uma carreta na Via Dutra com duas retroescavadeiras em cima, né? Foi feita a abordagem, a carreta e um veículo estilo que estava no apoio. Foram detidos quatro indivíduos em flagrante pelo roubo das máquinas. Os quatro são de uma quadrilha de São Paulo e os quatro já com antecedentes criminais. Muito obrigado aqui, Atenente Adaina. Parabéns pelo trabalho. Leve lá o meu abraço ao Major Gerson, que é o comandante lá do 46º Batalhão. Parabéns à Polícia Militar mais uma vez. Muito obrigado aqui, Atenente Adaina. Reforçando aqui, porque é isso, é trabalho. Quando a polícia está na rua, o resultado é positivo. Tem uma pessoa para falar com a gente aí, não tem? Para cobrar, inclusive, ontem nós colocamos aqui o cidadão cobrando com relação aos homicídios. resposta dos homicídios que têm ocorrido na região norte de São José dos Campos. Então, eu preciso ouvir essa pessoa primeiro, né? Para a gente falar aqui, eu quero dar a resposta aqui para a população, porque foi cobrado ontem aqui no programa. Ontem nós recebemos essa informação, colocamos aqui com exclusividade, a voz do povo reclamando com relação aos homicídios que foram registrados na região norte. O nosso dever aqui é cobrar das autoridades. E eu não posso deixar vocês sem resposta. A característica do programa é a resposta, né? Não está aí a pessoa para falar com a gente? Não, né? Então está, não tem problema, não precisa pôr mais. Não está, não precisa colocar mais. Eu quero trazer aqui a resposta é o seguinte. Você se lembra do homem que foi morto a pauladas no dia 22 de outubro? Isso, a morte dele ainda era um mistério. Ninguém sabia por que ele teria sido morto espancado. E aí a polícia começou a investigar, começou a buscar a informação. Eu quero que coloque primeiro o Alexandre, se você puder, que é o homem que estava investigando isso desde o dia 22 de outubro. E o investigador Alexandre é responsável pela equipe de homicídios da Delegacia de Investigações Gerais. É a resposta na hora, foi ontem! E a polícia está dando a resposta aqui para o nosso telespectador. Coloca o Alexandre aqui para falar com a gente se esse caso já foi esclarecido, o que ele tem aí para acrescentar aqui, para dar uma resposta. Pode soltar aqui o investigador, Alexandre. É esclarecido, o autor do homicídio foi conduzido hoje pela nossa equipe aqui para a delegacia e ele confessou o crime. Disse que pegou e matou a vítima por conta da vítima ter assediado a filha dele. Por conta disso, ele utilizou um pedaço de madeira que estava próximo ao local e efetuou algumas pancadas na vítima e a vítima acabou falecendo no local. Vocês conseguiram fazer a detenção dele nessa madrugada? Sim, hoje, na manhã de hoje aí, já estávamos em operação aí por conta de captura de procurados e efetivamos essa diligência aí no sentido de esclarecer esse homicídio. Caso encerrado? Caso esclarecido e encerrado. Parabéns, hein? Já teve a resposta, senhor telespectador, o senhor que ligou ontem aqui dizendo que era uma resposta. Quero saber como é que a polícia está tratando... Como é que é? Coloca aí, a pessoa que cobrou está na linha? Pode colocar ele na linha aí. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde, Tony. Boa tarde, pois não? Quem fala? Oi, Tony, é Augusto. Pois não, pode falar. Ô, Tony, eu gostaria de saber que providência que está sendo tomada pela polícia no caso desse homicídio que leva aqui na Zona Norte, desse homem que foi mesmo para palavras aqui, Tony. Bom, muito obrigado aí. Eu não entendi. É Gilson, né, Felipe? É Augusto. Gilson, muito obrigado. Então o senhor não está acompanhando aí a TV, né, seu Gilson? Sintoniza na TV Band Vale, no Vale Urgentes. O senhor vai ter a resposta agora. Aqui é sim. É de bate e pronto. Pode colocar aqui a pessoa, o Itamar Silva Bastos, né? Ele, pode ser aqui na 1 mesmo, Felipe, o Itamar Silva Bastos, foi preso nesta manhã. E graças ao trabalho de inteligência da equipe de homicídios, da Delegacia de Investigações Gerais de São José dos Campos, pode soltar, vou preservar aqui o rosto dele, até porque vocês vão acompanhar a história desse rapaz. Foi ele que matou aquele homem, a Pauladas, no dia 22. Ele vai explicar por quê. E aí, opinião pública, é você é que vai dizer. Claro que ninguém tem o direito de matar ninguém, né? Vamos ouvir aqui o depoimento dele. Pode soltar. Então, fui eu e não foi a intenção de matar, foi a intenção de proteger a minha filha, porque ele estava sediando ela lá na lanchonete onde eu e a minha esposa e ela estávamos lá comendo um lanche. Quantos anos tem sua filha? Minha filha tem 3 anos e 7 meses. Como é que ele estava aliciando? Ele ficava observando de longe e começou a se aproximar cada vez mais. Eu não tinha, até então, não tinha percebido. A minha esposa que me chamou atenção porque eu estava de costa e ela, lá onde foi, tem um parquinho, tem um escorregador e ela estava brincando, por isso eu estava tranquilo. Quando a minha esposa chamou atenção que ele estava olhando para ela de uma forma maldosa. foi quando ele começou, ela passava por perto dele correndo, criança não tem inocência, não sabe ver o perigo e ele tentava mexer com ela. Quando eu fui chamar a atenção dele e ele veio para cima de mim, me ofendendo com palavras, essas coisas e me ameaçando. Não sei, depois eu fiquei sabendo que a fama dele era porque ele era valente, o apelido dele era valente, não sei. Então, eu fiquei com receio dele vir, voltar com alguma coisa, algum objeto ou uma arma e prejudicar. Eu e a minha família que estavam ali divertindo. Como é que você articulou o crime? Como é que aconteceu na noite do dia 22? Não, não foi nada assim articulado. Foi que quando ele saiu me ameaçando, eu fui com ele para poder tirar satisfação e ver o que ele estava pretendendo. Foi quando ele veio para cima de mim e eu, no intuito de me defender, achei um pedaço de pau lá na rua, perto de onde foi e o agredi, mas no intuito de me defender. Obrigado aqui, a equipe de homicídios, que concedeu essa informação para a gente com exclusividade aqui no Vale Urgente. Nós estamos aqui para fazer o material exclusivo, o que a concorrência faz, eu não quero nem saber. Falaram, olha, estou batendo numa viatura ali próximo da Sabest, eu não quero nem saber disso. A concorrência fez? Deixa a concorrência. Aqui é para fazer o material exclusivo. Olha, daqui a pouco nós vamos mostrar aqui para vocês um trabalho que o Garra, Grupo Armado de Repressão a Roubos e São José dos Campos, realizou. E o caso de um juiz, que não foi aqui, mas eu vou trazer para que sirva de exemplo para você, pai, com relação à educação para os seus filhos. Ele agride, ele bate, ele espanca, presta atenção no trechinho rapidamente, olha só, essa menina tem uma deficiência, olha como é que ele agride sem piedade. É um juiz, hein? Eu volto daqui a pouco, depois do intervalo comercial. É isso aí.